Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia! 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 Na presença de Jesus Na presença de Jesus Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeiras e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É nossa força em tempo de fraqueza Uma dor em tempo de guerra Ó esperança de Israel Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeiras e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É nossa força em tempo de fraqueza Uma dor em tempo de guerra Ó esperança de Israel É nossa força em tempo de fraqueza 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 É nossa força em tempo de fraqueza